O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou ele O que é isso? O que é isso? Eu não creio O que é isso? Não pode vir a dor Vamos, vamos, vamos Vamos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Objei! Vou deITAR No amor Que é em Lulê, no fim a vencente esconde A vida seja a vida Que é em Lulê, no fim a vencente esconde Que é em Lulê, no fim a vencente esconde Já a vida é em Lulê, no fim a vencente Amém. Amém.